Agora, Márcio Gomes da CNN Brasil, para quem você pergunta e quem comenta? Obrigado, Nascimento. A pergunta é para o padre Kelman, com um comentário da senadora Soraya Tronik. Candidato, o senhor, nesse debate, teria a chance de apresentar suas ideias, propostas, mas parece que veio aqui mais para defender o governo do que apresentar suas ideias. Então, vamos falar de ideias. Lei de cotas, que completou este ano 10 anos, deveria passar para uma revisão, revisão essa que vai ficar para o ano que vem. É inegável a dívida histórica que esse país tem com os negros e inegável também quantos negros tiveram acesso a universidades públicas graças à lei. Eu pergunto a sua posição sobre essa revisão e a sua posição sobre a lei de cotas, se algo precisa mudar. Vocês falam tanto de lei de cotas, de negros, vocês parecem que pregam uma política para realmente levar o brasileiro a odiar o próprio brasileiro. O preto, o branco, o índio, esses, isso aí é a miscigenação, é a nossa cultura, a nossa raça. E vocês dividem cada vez mais, inventam argumentos para colocar um contra o outro. Lei de cotas, os negros não precisam de subterfúgios, de dinheiro, de ajuda de um e de outro. Cada um é capaz de mostrar que com seus esforços pode sim chegar à universidade, chegar a um trabalho de qualidade. Então, essas leis que vocês falam, que vocês colocam aí como argumentos para dividir ainda mais, para criar essa divisão racial entre um e outro, isso leva ao quê? Nós sabemos que existem aí políticas, políticas, o PTB, por exemplo, o PTB, ele quer sim oferecer a você cidadão, a você estudante, escola de qualidade. E como é que o PTB pensa em oferecer a você escola de qualidade, tanto para negro quanto para branco? Se você equilibrar aquele dinheiro que é investido na universidade, um valor muito alto é investido no teto, no telhado. Não se constrói uma casa pelo telhado, invista na educação de base, invista na criança, na criança negra, na criança branca. E aí sim... Por favor, o tempo. Comentário do candidato a Sorai. Falou-se aqui em cotas e a minha resposta é sim, manteremos cotas, sem problema nenhum. A questão principal é que o Brasil gasta muito, gasta como país de primeiro mundo na educação e entrega uma educação pífia. Está aí o resultado nosso no PISA. Isso é inaceitável, inaceitável. Nós começaremos a nossa reforma dentro da educação valorizando os professores, isentando todos eles do imposto de renda, como era antes de 1964. Teremos também a opção de agregar a iniciativa privada, como somos liberais na economia, a iniciativa privada consegue nos ajudar a romper com esse problema que nós temos nesse momento, que é crianças, 240 mil crianças fora da escola. A réplica, Padre Kelman. Pois bem, nós acreditamos que é preciso investir na criança. É preciso investir na criança, tanto negra, como branca, como índia. Nós precisamos oferecer na educação de base uma quantidade de recursos maior do que se oferece a educação de nível superior. Porque há um desequilíbrio na balança educacional. É preciso que se invista nas bases primeiro e depois, sim, passe a investir naqueles que estarão lá na vida acadêmica. Então, é preciso saber aonde colocar o dinheiro. Existe muito investimento na educação, mas desequilibrado. Então, falta isso, gestão para equilibrar e nivelar e apostar na criança, no adolescente e no jovem. Para que no futuro, sim, na universidade ele viva com decência e... Obrigado.